Música Ô sanfoneiro, que que foi meu amigo? Tocar agora? Tô rindo, falou! Música A mulher é um bicho estranho, que às vezes mete medo Tem uma paixão de noite e outra de manhã cedo A minha dá pra virada, arruma a briga por nada Só falta ferradura No começo não tinha essas frescuras Tá com as bobeiras agora, diz que morre de vergonha Mas lá no começo ela até gostava, achava bacana O meu jeito de falar, meu chapéu de boiadeiro Agora acha defeito até na fumaça do meu pai Vai reclamar pra que esse gostou foi desse jeito Na hora não tem defeito, você não pede pra eu parar Vai reclamar pra que esse pôr eu senta nu Sou da roça meio chuve e a tendência é piorar Tá com as bobeiras agora, diz que morre de vergonha Mas lá no começo ela até gostava, achava bacana O meu jeito de falar, meu chapéu de boiadeiro Agora acha defeito até na fumaça do meu pai Vai reclamar pra que esse gostou foi desse jeito Na hora não tem defeito, você não pede pra eu parar Vai reclamar pra que esse pôr eu senta nu Sou da roça meio chuve e a tendência é piorar Vai reclamar pra que meu amor não tem conversa Na hora que o pão não cedo, você não pede pra eu parar Vai reclamar pra que esse pôr eu senta nu Sou da roça meio chuve e a tendência é piorar Vai reclamar pra que meu amor não tem conversa Na hora que o pão não cedo, você não pede pra eu parar Vai reclamar pra que esse pôr eu senta nu Sou da roça, meio chupro e a tendência é piorar Vai reclamar pra quê? Tchau